Salve Maria! Vamos rezar agora a oração Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio puríssimo, aleluia! Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai por nós a Deus, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos! Ó Deus, que vos rinastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém! Olá, eu me chamo Ana Clara, eu sou a aspirante da Congregação da Imaculada Conceição em São José, da Paróquia São Gonçalo do Amarante. E hoje eu irei falar com vocês sobre o título de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Tudo começou quando um padre da paróquia de São Peter, em Augsburg, na Alemanha, recebeu uma graça de Nossa Senhora na sua família. E, para agradecer, pediu para o pintor, Johann, pintar um quadro de Nossa Senhora. Como esse pintor era um cristão muito fervoroso, ele conhecia profundamente os textos dos santos padres. E ele se inspirou mais especificamente numa frase de Santo Irineu, em que dizia Eva, pela sua desobediência, atou o nó da desgraça para o gênero humano. Maria, por sua obediência, o desatou. E a gente pode observar isso na imagem, onde a gente encontra a Nossa Senhora, em que, em um lado, tem anjos entregando para ela uma fita cheia de nós, em que esses nós representam os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, tudo que nos afasta de Deus. E isso foi entregue na mão de Nossa Senhora para ela desatar, para ela nos ajudar a sair de todos esses erros, de todos esses pecados, e voltar para a graça de Deus, para a presença de Deus. Quando vocês olharem a imagem, vocês vão ver que ela é cheia de simbologia. Além dessa parte da palavra de Santo Irineu, ele se inspirou também no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, em que dizia Isso a gente pode observar na imagem, onde nós temos a Imaculada Conceição, Nossa Senhora. Ela está... você vê um grande feixe de luz atrás dela, representando ela revestida de sol pela luz do Espírito Santo, de Deus. E também podemos ver ela esmagando a serpente embaixo da imagem, sim, e uma lua também debaixo de seus pés. E você vê também, em volta da sua cabeça, 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel e a parte do Apocalipse. Além disso, embaixo da imagem dá para se observar um anjo, que acredita-se que seja São Rafael, e também um homem que acredita que seja Tobias. No livro de Tobias, representa e fala sobre a penosa caminhada que ele teve que percorrer para conseguir achar a cura para a doença de seu pai. Durante essa caminhada, ele conheceu Sara, uma viúva que tinha se casado sete vezes, e por uma desgraça do demônio, toda vez na noite de núpcias, seus maridos morriam. Mas por meio da oração, do jejum, da misericórdia de Deus e da intercessão de São Rafael, ele conseguiu acabar com essa maldição e se casou com Sara. E isso também nos remete que, para que dois corações se unam, é preciso primeiro desatar todo o nó do pecado, das nossas fares, dos nossos erros, para que a gente consiga verdadeiramente estar na graça, na presença de Deus. E essa função de Nossa Senhora é nos levar cada vez mais para perto de Deus, para conhecer seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, o Criador e o Espírito Santo. Nossa Senhora nada mais é do que uma lua que reflete para nós a grandiosidade do Sol, que é nosso Deus. Muitas pessoas receberam graças com essa devoção. E o quadro ainda continua em São Peter, em Augsburg, e quem cuida dele são os jesuítas. Espero que vocês tenham gostado desse título de Nossa Senhora. Se vocês tiverem mais curiosidade, pesquisem. Bom, fiquem com a paz de Deus e o amor de Maria. Salve, Maria! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Voz do Amarante. e se inscreva no canal Voz do Amarante